O encontro dos conterrâneos do Vale do Jequitinhonha, que reuniu muita gente de uma das regiões mais tradicionais do estado, que estão morando aqui na capital. Teve comida típica, lançamento de livro e apresentação de artistas do vale. O músico, que tem mais de 20 milhões de visualizações nas redes sociais, nasceu em Rubim, no Vale do Jequitinhonha. Hoje ele vive na capital e veio para o mineirinho cantar para os conterrâneos. Muito importante para mim, porque vem das minhas raízes, né? Então, estar cantando para um evento que está falando do Vale do Jequitinhonha aqui em Belo Horizonte, para mim é uma paixão, uma gratidão gigante. É trazer o que tem lá do vale para cá. No primeiro encontro de conterrâneos do Vale do Jequitinhonha, Tadeu lançou o livro Itaobim Pedra Verde, A História da Cidade, Coração do Vale. A obra retrata a vida econômica, social, política e cultural do município. Tem mais de 200 mil pessoas do Vale morando em Belo Horizonte. E a gente quer fazer umas duas vezes ao ano esse encontro para reunir essas pessoas, trocar a experiência, matar a saudade, lembrar a cultura, os pratos tradicionais, lembrar aquela vida alegre e peixeira do povo do Vale do Jequitinhonha. Essa empresária de Itaobim sempre arruma um jeitinho de amenizar a saudade da terra natal de onde saiu há quatro anos. Sente falta de Itaobim? Sinto muito, mas eu vou sempre lá. Eu estou sempre em contato com meus amigos, a gente está sempre promovendo algum encontro, a gente está sempre se vendo. O melhor do Vale do Jequitinhonha é a gente do Vale do Jequitinhonha. A cultura, entendeu? É a nossa culinária, é a nossa... A luta pela nossa sobrevivência, as histórias de vida que tem. A luta pela nossa sobrevivência, as histórias de vida que tem.